Ah, sei que tudo foi tão rápido e demais Mas é tão lindo o amor que existe entre nós Não dá pra esconder o amor que sinto você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então vem ao que vier, do seu lado eu estou Segura em sua mão Não quero te perder, é tão bom amar você Não dá pra esconder o amor que sinto por você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então vem ao que vier, do seu lado eu estou Segura em sua mão Não quero te perder, é tão bom amar você Não quero te perder, é tão bom amar você Não quero te perder, é tão bom amar você Não quero te perder, é tão bom amar você Meu coração já sabia que quando eu te vi era amor pra valer Somos completos de amor e alegria Nosso universo só eu e você A vida não teria sentido O sol já não brilha se eu não te ver Sou como criança cheia de alegria Pois o sonho que eu tinha Deus fez acontecer Que esse amor tão bonito foi plano de ver Tudo deu certo em nós Quando eu estou triste você é alegria Nosso amor vai ser pra sempre Obrigado 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 Obrigado.